A toda a população do estado de Tocantins, vendo a dificuldade que nós estamos enfrentando, vendo a dificuldade das pessoas perdendo seus empregos, as famílias com muitas dificuldades financeiras em relação ao cumprimento das suas obrigações, eu sentindo e vendo que não há outro caminho, a não ser ajudar as pessoas que tanto precisam do nosso estado de Tocantins. Neste momento, estou determinando que seja suspenso todos os cortes de energia e de água, para que as pessoas, neste momento, as empresas entendam que é tempo de ajudar as pessoas. Não é porque as pessoas não estão pagando, porque não querem. As pessoas talvez não estejam pagando, porque não têm condições neste momento. Então, eu estou determinando, neste momento, que seja suspenso os cortes de todas aquelas famílias que não estão tendo condições de fazer os seus pagamentos em energia elétrica e em água.